Fala, 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 fala aqui. Bom dia, pessoal! Olha como eu tô tão bonita! Já troquei, ó! Amo minha mamãe! Minha mamãe, né, filha? A gente põe o paninho que eu vou cheirar um babá, né, Pirloló? Você tá querendo tirar o pano da mamãe? Não pode tirar o pano. Essa mamãe põe o paninho assim. Não, sem tirar o pano, Henriquezinho. Henrique, Henrique. Sem tirar o pano, Henrique. Tá cantando pra mamãe? Henrique. Quem é o baby Henrique? Henrique, Henrique. Você tirou o paninho, seu safadinho. Não pode tirar o paninho. Deixe o paninho aí. Saúde. Não tira o paninho. Tira o paninho. Não tira o paninho, filho. Põe o paninho aqui, ó, pra você não babar. Ó, pra não babar. Não vai tirar o pano? Assim. Vai tirar o pano ou não vai tirar o pano? Seu safado. Seu safado. Tira o pano. Gostosinho, gostosinho, gostosão. Você tirou o pano? Gostosinho, gostosão. Agora põe o pano de volta, Henrique. Não tira o pano, filho. Não tira. Não tira o pano. Tá, e fica com o pano, filho. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, né? E a gente vai pro consultório do Gui. Na verdade, o outro consultório que ele atende, que é da irmã dele. E eu vou ficar lá com eles. Porque o dia inteiro aí, tipo, não tem nada pra fazer aqui, também não tem nada pra fazer lá. Aí fica tudo na mesma, né? E agora, ó, gostosinho, gostosão. Gostosinho, gostosão. Ele vai mamar de novo, ele já. Gente, olha isso, sério. Acabei de passar a mão no meu cabelo. Vocês conseguem ver? Olha aí, gente. É surreal. Eu só passei a mão no meu cabelo. Não sei se vocês conseguem. Eu vou pôr aqui, ó. Quer ver? Na madeira. Ó. Ó. Só de passar a mão no cabelo. Eu só fiz assim, ó. Ó, só isso aqui. Ó, saiu mais. Sério. Olha isso. Só de passar agora a mão no cabelo. Sério. Eu sei que é normal, eu sei que são os hormônios, enfim. Minha médica falou que pode durar até o quinto mês e demorar um ano pra se recuperar. Tô lá. Nossa senhora, gente do céu. Você não se cuida? Olha aí, gente, meu cabelo tá horrível. Eu vou cortar ele, eu vou fazer a hidratação e vou cortar daqui uma semana, daqui quinta-feira que vem. Cortar, gente. Muita gente fala, ai, corta curto, corta long bob, bombe. Não rola. Pra mim não consigo cabelo curto. Pra mim tem que ser cabelo comprido. Por enquanto. E ó, eu tenho que colocar correntinha pra trás, porque senão ele puxa. Gente, mas é absurdo. É sério. Ó, caiu mais. Vamos para a coleção. Acho que eu vou guardar e fazer uma peruca. Mega hair. O que que você acha? Correria de manhã, gente. Absurdo. Fui com essa casinha, assim, que eu tô com o Guilherme, que eu coloquei aqui no carro. Agora eu tô descendo e estamos indo trabalhar com o Guilherme, com o Marinho. Só isso, gente. Não é nada. Tá nada de novidade, não. Tu-tu-tu-tunho. Aqui, ó. Ó o sapinho, tu-tu-tunho. Quem foi cocô? Fala pra mamãe. Tá com o soninho? Quem foi cocô? É, meu lindo. É, amo minha mamãe. É, eu amo minha mamãe. Quem ama mamãe? Eu fico numa salinha aqui, gente. Aí, ó, ele trouxe o tapetinho do filho, né, Prim? Pra ele ficar bem à vontade, né, meu amor? Aí tem malinha, tem uns trocadorzinhos, coisinhas pra trocar. Né, meu príncipe, a mamãe daqui a pouco vai almoçar e vai deixar você com o papai. Tá bom, meu gostoso. Meu gordo gostoso. Ah, lindo. Gostoso. Gostoso, gostosinho. Gostoso, gostosinho. É o gostoso, gostosinho da mamãe. Quem é o gostoso, gostosinho? É você. Gostoso, gostosinho. Gostoso, gostosinho. Hora do almoço. Almoço, feijão. Saudade de comer os feijões, gente. Nossa. Tchau, tchau. Gente, tive que trocar a blusinha Porque ele babou inteira Nessa blusinha, né, filho Aí a mamãe prevenida trouxe outra É sempre bom trazer de mão curta, comprida Casaquinho, meinha Porque a gente nunca sabe se tem pro louco de São Paulo, né E aí também outro paninho de boca Né, filho, porque Está extremamente molhado Isso aqui, aí as coisas que eu vou colocar pra lavar Eu coloco em algum ladinho Em cima, tá vendo Vou colocar isso aqui dentro porque não vai caber no ladinho Gente, essa bolsa é maravilhosa Eu recebi da Charlotte Baby O Instagram é Charlotte Baby mesmo, tá Nossa, eu estou amando usá-la Achei super chique, linda, né Tem o H todo de Henrique Todo personalizado E agora a gente está aqui O Guilherme está atendendo O Gui está atendendo E aí acabei de trocar a feldinha do Henrique Daqui a pouco ele vai ter que mamarzinho Aí acho que ele não está com sono pra dormir A última naninha dele foi Uma Da uma a uma e meia Agora são quase quatro Ele não está com sono Deveria estar Mas ainda por enquanto acho que não está com sono O Gui está pronto para ir para a casinha, meu bebê? Você cuidou porque mamãe colocou você no bebê conforto, meu amor? Esse pé é gostoso, hein? Cuidou? Oi para as meninas que a gente chegou, né? Oi Jadinha A Jadinha faz um ano no sábado, gente Que no caso é amanhã, né Jadinha e a mamãe? Mamãe já fez três, né, mamãe? É, vamos carregar agora o vídeo Será que ele vai? Ai, vai, está indo, que bom Ele carregou um pouquinho, agora está indo o resto Aqui, ó Daqui a algum minuto tem que estar no ar E vai atrasar um pouquinho Vai, 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 carrega Vai carrega Vamos fazer estrogonofe Estrogonofe Ai Jadinha, olha como a minha arranha Precisa arranhar assim a mamãe, filha? Ô, a zona em casa, hein? O Henrique está aqui Estrogonofe, mamãe Ah, sabia? Você vai comendo no meu lugar, Marie? Desce, filha, desce E o filho está comendo O apetite A gente vai jantar para daqui a pouco você jantar, tá bom? É um bloco Seguinte, hoje é dia Dia seguinte, eu esqueci Agora eu vou editar o vlog Eu vi que eu esqueci de finalizar o vlog de ontem Então, gente, vou finalizar agora Porque eu estou ficando doida É muita coisa, gente É muita coisa É cuidar de casa É cuidar de filha É cuidar de vlogar todos os dias É editar É, eu estou ficando maluca Mas é isso então, meu povo Eu acho que eu mereço um like depois dessa, né? Já deu? Não? Então dá, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito E é isso Um beijo e até amanhã